A vitória, ela é a razão de tudo no esporte de autocompetição e o fundamento maior de ser. No futebol não é diferente e aonde nós estávamos ali, beirando o Z4, ainda que em nenhum momento nele estivéssemos dentro, isso traz um desconforto. Você passar algumas partidas sem conseguir a vitória, isso traz um desconforto. Mas, felizmente, nunca tirou a segurança. O Antônio clamava por isso, precisava disso, não só o torcedor ansiava isso, mas o grupo de atletas, toda a comissão, a diretoria, todos. Mas o torcedor também é um termômetro quando ele vê disputa, entrega, quando ele vê raça, quando ele vê o atleta despojado de qualquer vaidade individual e dando o seu melhor em prol do coletivo. Então, o torcedor sai feliz, com certeza, assim como nós.